Música O artista nordestino, principalmente, o Gonzaga é o nosso maior ícone, mestre, uma grande, vamos dizer assim, o professor. O professor, aquele que semeou, jogou a semente e a gente agora está colhendo os frutos e saboreando os frutos, é uma escola, a influência é grande, é forte e será, porque a sua obra é uma obra muito rica e muito bonita.